E aqui, gente, olha nisso. Então, essa é a mesma criança que eu mostrei antes a carta, tá? Vocês lembram da escrita da carta dela? Então, aqui é ela 15 dias depois, escrevendo o primeiro cartão postal. Então, ela escreve, Diego, te amo, Jennifer, colégio, Diego. Que tudo bem fazer uma lista de palavras. Tudo bem. Em alguns momentos. Mas a gente vai aprimorar isso. Mas essa criança está escrevendo, está fazendo uma produção textual. Mas a gente quer que as nossas crianças avancem. Nós não queremos que a gente vai fazer determinadas intervenções. Todo esse estudo de sequência didática para elas avançarem. E olhem aqui. E aí, isso é depois de 15 dias, né? Então, na verdade, não é só 15 dias, né? É todos os 15 dias da carta. Todos esses 15 dias dos cartões postais. Todas as outras atividades que a gente desenvolve, né? E aí, a Jennifer já começa. Olá, Diego. Sou a Jennifer. Sou sua amiga da escola. Eu quero que você venha na escola. Abraço, Jennifer. Então, aqui é importante também ressaltar essas... Porque muitas vezes a gente fica pensando, né? Que é muito difícil realmente trabalhar com gêneros textuais. Porque eles são textos, afinal. E essas crianças não estão escrevendo palavras. Nesse momento, eu sento com a Jennifer. Enquanto quem tem autonomia para escrever. Vai fazer isso lá na sua mesa. E vai escrever o cartão postal tranquilamente. Enquanto eu vou estar do lado de Jennifer. Auxiliando ela a escrever esse texto, né? Nesse caso, o cartão postal. Então, eu sento do lado da Jennifer. E digo, Jennifer. Como é que tu quer começar esse cartão postal? Aí a Jennifer vai me dizer. Ah, eu quero dizer olá, Diego. Então, vamos pensar. Olá. Olá. Como é que será que a gente escreve? Olá. Olá. E aí a Jennifer vai lá e vai escrever olá. Olá, Diego. Como a gente escreve Diego? Di-e-go. Aí ela vai lá e vai escrever olá, Diego. Então, também, depois de todas as intervenções que eu fiz sobre o gênero textual. Eu preciso também fazer essa intervenção com essa criança. Que precisa também se dar conta de que ela está escrevendo sim. Porque muitas vezes as crianças não se dão conta disso. E a gente precisa auxiliar elas a se darem conta. Que aos poucos, parando, pensando nos sons das letras, olá, pensando nos sons das palavras, elas vão escrever, né? Então, a gente... Né? Tu vai sentar ali. Tu falou bem pausado. E aí deu pra ver bem o teu trabalho de consciência fonológica. Diego! Aí vai pensar três pedacinhos. Vamos ver como é que são cada um dos pedacinhos. O de... Lembra lá do livro? Vamos pegar o livro? Vamos olhar o nosso banco de palavras? Agora vamos pensar o quê? E assim a gente vai fazendo intervenções linguísticas também. Por isso que a gente tem que ter... A Bruna tinha quatro alunos, alunas, né? Que precisavam de mais ajuda, de mais autonomia pra leitura, pra escrita. Então, ela organizava momentos que os outros ficavam fazendo outras atividades com mais autonomia. E ela fazia essas intervenções mais pontuais com essas crianças. E aqui a gente vê que a repetição dos repertórios dos textos e da forma que tá sendo trabalhada a sequência didática vai permitir que essa criança avance muito mais. Ela avança muito nesses 30 dias, se a gente for contar as duas sequências. Ela avança muito, porque ela tá tendo um repertório. Não é ruim memorizar, não é ruim repetir. É diferente de descontextualizar, cada dia levar um texto, cada dia levar só sempre um texto literário, ou levar só famílias silábicas. Isso aqui dá um tapa aí nas nossas didáticas. Pra gente acreditar que as crianças são capazes, sim, de escrever, né?